Música E galera, começamos aqui a nossa primeira partida de Bad Wars de hoje E, né Lipão, o que que a gente tá... Nossa, e aí, calma aí Tá num time um pouco peculiar, né, time rosa Um time um pouquinho peculiar, Cauê, mas... Ai, meu Deus do céu Você acha que esse time aqui vai dar sorte, essa cor vai dar sorte pra gente hoje? Vai, vai, com certeza a gente vai ganhar, né, a gente espera Com certeza Então já vamos deixar aquele querido comentário e aquele querido like aí pra ajudar na divulgação E galera, já vai colocando aí, ó, já vai colocando as madeirinhas E eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar aqui, ó Deixa eu ver o que eu vou fazer, eu vou... Eu acho que eu já vou fazer bloco pra ir pra alguma ilha já, ô Lipão Porque é a melhor coisa Vamos fazer a tática agressiva hoje, Cauê? Vamos, vamos Ó, tem ali a branca, o cara nem tá olhando a branca Vou na branca ali A branca de neve e o sete anões Foi? Essa aqui foi muito pesada É a branca de neve e o sete anões, ela dorme no time... O sete anões Aqui a gente tá no time rosa, né? Mano, o maluco da equipe branca tá muito... Acho que ele nem tá olhando Não, tá nem olhando Pode ir, Cauê Tá clear Deixa eu ver aqui, ó Tá clear Tá nem olhando ali, ó Vou chegar Galera, você já vai ver o pai chegando, velho Eu já tô... O que é isso? Ó o barulho O rei voltou? O que é isso? Red já foi destruído Eles tão te vendo, tão te vendo, Cauê Cuidado Ah, agora eles me viram Ele só tá colocando aquela pedra em volta É, mas não dá pra explodir Ela é mó ruim Porque não dá pra explodir É, é fácil de tirar Mas é ruim de explodir É Eu vou tentar fazer Vem comigo, vem comigo Depois você arruma aí Ó, o cara já vai fazer ali Eu só tô com uma espada aqui, mano O cara já tá fazendo a ponte É, vamo que vamo, vamo que vamo Sobe, sobe Vamo atacar ele Vai Nossa, eu só tô com uma espada de pedra aqui Que isso? De pedra não, de madeira Aí, boa O importante é que você derrubou Que isso? Ele pô, tá jogando muito Matou os dois Eu caí, né Porque isso, pô Matou os dois Eu tive que dar um daninho nele Nossa, eu não consigo derrubar a ilha deles É, derrubar Derrubar a ilha, boa Eu não consigo quebrar o bloco Vem que eu tô aqui em cima, Cauê Só pega uma picareta Tá, tá Ai, meu Deus Ai, meu Deus Acabei de derrubar os dois aqui Não Eu sempre caio O Lipão Vai ter pra nossa ilha Mano, o que que o Lipão fez? Que safada O Lipão Matou os dois, mano Nossa, vai tomar banho O Lipão tá muito killer hoje Calma, calma, calma Que eu vou Agora eu vou fazer a picareta E vai dar certo Você vai ver Confirmin Confirmin Calma, vou guardar aqui Vou ver se o nosso aile Ixi, olha o cara aqui Cara de madeira Já vai levar Foi um Aí, já foi Boa, já batei Boa, boa Bora, bora, bora Quando vem esse sininho A melhor sensação É Nossa, o sininho é bom Ah, mano Eu não acredito Eu não acredito Que eles só me acertam Velho, eu tenho que começar a usar shift Acho que o Eu sempre esqueço que Será que o shift Quando eu tô na ponte Ele Ó, o cara tá aqui Eles tão aqui, os dois Calma, eu tô fazendo aqui Uma picareta de Dá pra atacar já, mano Tá Tá Batei um Tem um em cima da Da nossa ilha Hum, tô chegando lá Dá pra atacar Porque eu já tenho picareta O Cauê Beleza Falou Boa Valeu, falou Vamos avançar? Ixi, ele tacou Nossa Ele jogou os itens É porque Nossa Não, vou deixar Que isso Ai, papai Nossa, ele nem me derrubou Ai Nossa, ele tá com raiva de você Que isso É só esse madeira que me mata, mano É É só isso Nossa, ele tacou tudo Ele deve ter ficado com muita raiva Porque eu não matei ele Aí ele jogou todos os itens Eu e ele Ó uma espada aqui pra você, ó Opa Nossa, não Agora Meu coração parou Obrigado Ui Aí sim Só que É que a gente é A gente é O time rosa, né A gente é o time rosa A gente não pegou Mano, a gente não pegou até agora diamante, né Isso é perigoso, hein É A gente só tá tretando com a ilha do time Isso Isso É Um pouquinho tenso, Cauê Vamos desonar a ilha deles antes É, mas tá difícil Os caras tá De mim, Cauê Vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora que o Ipixel Como eu falei pra vocês, galera Agora que mudou Olha isso Então faz uma ponte Coloca um bloco aqui, ó Pra eu conseguir subir Aqui, ó Calma, não precisa mais Já deu Eu tô com maçã Tô com picareta Dá pra avançar de boa Só detonar eles Vai, vai Calma Boa Boa Detonei Mas eu tô sem Ah Quebrinha Matei um Matei outro aqui Falou Falou É nice Nossa Isso que é jogada em equipe, Cauê E eu tô com meio de vida Cê é louco Tá, vou fazer mais bloco E aí eu vou fazer agora uma picareta E agora, pessoal Já levamos É, já levamos o time É o branco, né O time branco Agora eu vou fazer uma ponte Pra lá pro meio Isso Vou fazer uma ponte pro meio E eu vou fazer uma ponte aqui Pra pegar a diamante Tá, beleza Fazer aqui, ó Nossa, eu tô com muita Meu Deus Ainda bem que a gente já conseguiu Nossa, esses caras Tavam difícil pra caramba Ainda bem que a gente jogou bem Aí jogou Certinho A gente jogou pacas, né Pacas Ainda bem que cê me ajudou também Que eu ia morrer ali Boa Trabalho em equipe, né não? É, aqui é Trabalho em equipe Boa Tá, eu peguei aqui algumas Ahn Vale a pena fazer uma cobertura de De lã Na cama? Ah Até vale Porque lã é barato, né Lã a gente consegue ir muito facilmente Até vale Eu só vou esconder a madeira então Pra ninguém ver que a gente só tem madeira aqui Esconder a madeira é melhor Pronto, fiz um Já fiz aqui pra pegar O nosso diamante E já pra pegar esmeralda também Então eu já vou devolver o diamante lá pra casa Fazer alguma Alguns upgrades Boladaço E o time do rosa É o que reina, mano O time do rosa é o que reina É O time do rosa é o campeão O time do win Pronto Já fiz aqui os negócios Agora eu vou fazer mais Fazer uma Vou fazer mais blocos Beleza Eu vou tentar pegar agora um pouco de De Como é que chama? De A gente precisa fazer o ping Desmeralda Desmeralda Beleza Nossa Vou pegar aqui pra ver se tem diamante Quase que eu pulei errado agora Quase que ia ter Cauê Noob no chat Quase Cauê Noob É porque quando eu pulei errado A galera Eu deixo a galera ter o direito De poder me zoar É Ah Entendeu? Se eu fizer um negócio muito feio Tipo cair, pular errado Acontece algumas vezes Acontece Acontece Eu tô na correria Eu preciso, né Pronto Tô pegando aqui umas esmeraldas Bola das Ainda mais nessa ilha aqui Que eu quase acabei de cair Essa ilha é perigosíssima Tá galera Não tem ninguém Vamos atacar um outro time aí, mano Vamos, vamos aí Tô nervoso Nossa, o time tá tudo É A gente acha que é os mais fortes Vamos no time azul Não O time azul tem Bob Vamos no Meu amarelo já foi Ó, tá vendo O aqua O aqua Ó, os caras aqui Vem, vem E pão Tô chegando, tô chegando Calma, 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 calma Corre, corre, Cauê Matei Ah Eu ia Vai, se você quiser ir pra cima deles É que eu tô com Tô com esmeralda Eu tô com medo de morrer Sei lá Tá com muita esmeralda Quatro Mano, é só uma pessoa Boa Vamos avançar, vamos avançar Vai, 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 vai Você consegue quebrar enquanto eu Só comer uma maçã Só comer uma maçã Vai, vai tratando com ele que eu vou quebrando Ah, eu vou morrer Hum, morri Hum, morri Quebre a cama Nossa, Lipão Jogou muito Que isso Acabei morrendo também Ah, não, mas Já destruiu a cama Já é mais que o Nossa, já Time profissional no Bad Wars, né É outro nível, Cauê É outro nível Só que tem um problema Qual que é o problema O problema é que agora Ele Ele pegou nossas esmeraldas, né Hum, é verdade Ele vai com certeza fazer uma espada Boladaça É Porque ele morreu Aquela espada bola Bola boladona É, a espada de esmeralda só vale Quando você mesmo Tipo, já perdeu a cama Não tem mais nada pra proteger Não tem mais nada Calma lá Estou chegando aqui Matei E lembrando que a gente não tem roupa de diamante ainda, Cauê Não temos A gente é muito forte Não temos Por enquanto, né Vamos tentar vencer sem equipamento Que tal Você acha que a gente consegue? Consegue, pá Sem equipamento nenhum Nossa, tem um Tem um Steam tretando aqui, mano Nossa Tretando Nossa, vem, Lipão Ah, não acredito que eu morrei Mas você pegou a minha esmeralda, né Peguei cinco esmeraldas aqui Ah, então é minha Nossa Ele me matou E você Não Não, é Ele me matou Pegou as minhas Você matou ele E pegou as minhas Pegou Tem um Aqua aqui É o Aqua, né Que a gente destruiu a cama Eu acho que é Deixa eu ver É o Aqua É o Aqua Acabei de matar ele Ah, então já era Quer dizer Uma pessoa só Só que eu tô agora Mega com itens aqui Vai lá pra Eu preciso Ir pra nossa ilha Vai lá que já tá vindo um Um safadozinho Ah Ah, eu dei esses combo cagada deles Tudo bem, beleza Olha, Lipão Tudo bem, gente Importante que a gente tá Fortaço agora Eu vou, mano Eu só vou fazer uma espada Eu vou fazer o upgrade aqui E vou fazer só uma bola de Ah, não Ah, eu esqueço Que a gente tem que fazer Picareta, cara É muito importante Picareta aqui Fazer Upgrade na espada No peitoral E também na Na picareta Boa Tá nice Fazer uma maçã Fazer um pouco de bloco aqui Galera, a gente tá Extremamente muito forte Faltam Dois times ainda Pra gente matar E aí depois É só a vitória, né Aí é só GGWP E eu precisava de uma Uma esmeralda Pra eu fazer a bota Tá Uma esmeralda Faz a bota você É, faz a bota você Não, não vou fazer não A gente vai tentar ganhar sem a bota Falou que é a cor É, sem equipamento Que tal Mas um S a gente não conseguiu Olha os caras aqui Eu vou fazer poção Poção vale, né Nossa, o que knockback desse cara Ó Ó o truque Ó o truque Vai pular Que isso Que isso, cara O cara me matou muito de longe Nossa Oi Oi, fala Vamos Sem equipamento então Mas só com poção Ah é Pega uma poção aí Nossa, poção é delícia Pega outra poção aqui Não, não Vou só guardar uma na mão Porque caso eu morra Eu tenho poção Vai Só preciso fazer uma espada ainda Porque tá de poção E ter uma espada É Eu tenho aqui Se puder fazer Ia ser uma coisa muito boa Obrigado Mano, vamos que vamos A gente vai conseguir vencer sem equipamento Peraí que eu só preciso A gente é o rei do combo, cara Pronto aí Agora já dá Vou pegar aqui Beleza Bora Eu acho que dá pra vencer sem equipamento Dá, dá Sem equipamento não Só sem a bota Nossa, vai me matar? Me matou, mano Pegou todos os meus itens Nossa O time cinza Será mesmo que dá pra ganhar sem equipamento? Confia no pai, ô Cauê Tchau, matei um Rapaz do céu Acabei de pegar uma poção aqui Nossa, pulei errado Galera Hum, foi noob? Então, né Chega um ponto no vídeo, né Nossa, que pô Mano, eu tava com poção ainda Muito noob E fui agora Eu acabei de roubar tua poção É, eu vi ali, safada Você acha que eu não vi, não? Mas faz mais Tem esmeralda aqui Eu sei Mas é Acho que eu vou fazer espada De diamante Mas ele não pode morrer Vamos pegar bastante Bastante esmeralda Fazer uma espada de diamante Ó, tem um cara Ih, ó O cara tá vindo pra cá Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus Ele tá vindo pra nossa ilha? Ah, mano Não dá, véi Esse cara tá muito Mano, eu não sei o que tá acontecendo com esse cara, véi Que tá muito roubado Será que ele tá vindo pra cá? Tá roubadinho Não, não Ele vazou Tá, eu vou tentar pegar ele ali do lado E aí a gente já faz alguma coisa Bom, galera Eu quero já tentar destruir essa cama Porque Né, pelo menos alguém, né Ou o do O do rosa, não Rosei a gente É Ou do blue, né Que é o azul Ou do Do grey, que é o cinza Do grey Tem dois times só Dá pra gente fazer uma jogada épica Sem equipamento, cara Só com espada Será? Será que a gente vai conseguir? Tá Essa proeza Quem confia, digite um aí no chat Quem confia, digite um Quero ver, hein Quero ver quem tá confiando aí E quem não confia, digite dois Quem não confia, nem digita, na verdade Eu tô brincando Ai, meu Deus Vai, eu tô Não, nem digita Nem digita Nem digita Se você não for confiar na gente Nem digita Nem digita Tá Já tô fortinho Indo pro meio Vai, 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 vai O que que é que você tá botando? Eu tô com de vida Aqui, ó Pega aqui, ó Pega aqui, ó Como é aquela Massãozinha dourada O time cinza tá bem forte, cara É, eu tô vendo ali É Ai, meu Deus Acabei de tomar poção Vamos Olha isso, velho Nossa, olha que forte que ele tá, mano É, então É isso que eu tô falando Vamos prender dele? Vai Nossa, quase que eu caí Nossa, o Bob é muito forte Boa Tenho mais uma maçã, quer? Pera, eu tô com pouquíssima vida Eu vou aqui nessa ilha, aqui, ó Essa ilha tá Ah, é Beleza Pega item aí É, então É isso que eu vou Eu vim aqui só pra pegar item, né Nossa, ele tá Cauê Com duas espadadas ele me matou E eu tava com poção e maçã Que isso Eu não, eu não estou acreditando Que isso Olha esse cara, velho Nossa Meu pai do céu É, a gente não sabe se ele tá usando alguma coisa Ou se ele joga bem mesmo, né A gente que tá sem equipamento aí Pode ser também Tá, galera Vamos É, também tem essa, né Também tem essa Cara, a gente precisa pegar esmeralda Mas o meio já tá Não sei o que a gente faz, hein Cadê meus equipamentos? Ô Lipão, o que a gente faz, hein Espera, sei lá A gente pode ficar sentado E ficar cheirando, cara É uma boa Não, não dá não Isso nunca Isso nunca Que eu vou pra guerra Mesmo que eu morrer Eu acho que é Gringo Olha só ele no chat Digitando em inglês Eu vou tentar conversar com o Gringo Hi Hi Vou pedir pra eles Deixar nós ganhar Que que ele falou Olha meu inglês Ah, eu não posso digitar com Letra maiúscula Bota aí, bota aí Deixa eu ver seu inglês Ótimo mesmo, olha aí Opa, tava digitando de novo Eu não falo em inglês Meu Deus do céu Agora eu vou falar Agora eu vou ver se eu ver É certo Eu não falo em inglês Eu não falo em inglês Significa que eu não entendo Eu não entendo inglês Pra galera que não Eu não falo em inglês É, eu não falo É, eu não entendo Eu não falo É, eu não entendo Na verdade eu falo mesmo Não entendo Eu entendo Na verdade Ó, tá vendo? É, eu não entendo É inglês também, Cauê Ó, Fisk Cauê, Cauê Inglês, espanhol, Cauê Ok, mano Hello, meu nome é Cauê Galerinha Eu falando inglês nos vídeos agora Tá, eu vou fazer o seguinte Já que tá difícil da gente ganhar Eu vou ter que começar A pegar pesado, né, galera Vou ter que começar A fazer espada de diamante Se eu perder a espada de diamante É que o cara tá usando o hack mesmo Ok, mano Você fez uma espada de diamante, Cauê? Fiz, fiz Se quiser dá pra fazer uma pra você também Olha aqui Tô com uma espada de diamante também Que isso? Que isso? O pessoal do meu time tá bravo, né? Vamos fazer poção? Vamos fazer poção, mano Vamos gastar Gastar esses esmeraldas em poção Nossa Eita, pô Apertei botão errado Pra soltar o... Eu pensei que era algum inimigo Desculpa Fala, o que é que você quer fazer? Speed trade no peitoral Nossa, linda Vamos gastar esses esmeraldas em poção? É, pode ser, pode ser Tudo poção de velocidade É, porque a gente vai pegando mais esmeraldas E tá vindo um cara do time... Que filho da mãe! Cara, tirou nossa ponte Tá aqui no baú, Cauê Vou mandar assim I see Blue I see Blue Safado, Blue, cara Blue foi safado com a gente Você viu o que ele fez? Comenta-se E o safadão? Nossa, ele tirou nossa ponte mesmo Que safado Tirou, é, é isso que eu tô falando Mas eu vim com bloco, né? Porque eu sou um cara preparado para qualquer momento Preparado E só tem um time agora O time do Blue Eita É o time do Blue, eita O cinza que tava... Tá, você fez o negócio Aí eu não peguei ainda Exposição? É Ih, tá lá no baú Ixi, deixa então Toma aqui Eu tenho uma aqui Pode tomar Ah, valeu Aí, ó Toma para a galera ver seu super poder de velocidade Ó, vamos... Vamos... Ixi, mas eu não fiz picareta Você fez? Não fiz, não Nossa, a gente vai ter que ir numa ilha paralela aqui Rapidamente Vem aqui, ó Porque a gente aproveita e pega o embalo ali, ó Da ilha do azul Tá E eu já vou pegar uma esmeralda aqui Aí, tô chegando Cheguei! Uou! Cheguei! Tô com três esmeraldas aqui Nossa, eu vou fazer uma de... Fazer a picareta mais top Que aí, né? Também, né? Eu tô sem maçã também, mano Vou fazer umas duas aqui Só vou conseguir fazer duas Em qual ilha que você tá aí? Eu tô numa ilha... Eu tô na ilha... Do... Aqua Mas tô saindo, ó Ó, aqui, ó Olha pro lado, olha pro lado Ó, o cuidado é que o time azul tá em cima Naquela ponte em cima Tô vindo, tô vindo Vou te ajudar Nossa, boa Batamos Vamos só fazer poção Eu tô com algumas esmeraldas aqui Dá pra gente fazer enderpearl Vamos fazer enderpearl e lançar? Pode ser, pode ser Eu tô... Vou cuidar da ponte aqui Enquanto você vai fazendo enderpearl E só pra ver se eles vão vir agressivar Boa, né? Nossa, faltou uma esmeralda Pra fazer mais uma pra você Calma Olha, eles tão vindo pra cá Aí, papai Aí, papai Papito Ele tá vindo Vamos Ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo, Lipão Lipão Cuidado Pronto Eu vou Ah, ele saiu Não, ele tá aqui no meio, ó Peraí, tô indo atrás de você Pra te ajudar Eu ia pegar mais uma esmeralda Pra eu fazer mais uma pra você Tá, tá Eu vou Eu vou Vou te ajudar Vou te ajudar Vem aqui, time, ó Nossa, Lipão tá indo Hardizão, ó Hardizão, né, meu? Nossa, quase que eu caí O cara nem sabe que nós tá atrás dele, eu acho Nem sabe Nossa, ele fez uma ponte Nossa, ainda bem que a gente Ainda bem que eu ia falar isso mesmo, velho Quando a gente pulou, ele lançou a bola Você acredita, cara? Nossa Nossa Eu tô com o Ender Pearl aqui Mano, quantas? Nossa, o cara gastou todas Mano, você quer saber a real? Vou fazer uma ponte direto daqui, velho Cuidado pra fazer ponte que eles estão com arco, eu acho Ficou nessa Pode ir, pode ir, pode ir Cuidado nas tuas costas Pode ir, pode ir Pode ir? Primeiro pode ir Ai, meu Deus Cuidado Atrás de você Nossa, palitinho Isso é um perigo Isso é um perigo Palitinho é Isso é um perigo Nossa, arco O cara tem tudo, velho Ela tem arco Tá, tá forte Nossa Vamos voltar pra uma ilha e pegar um pouco mais de item? É, vamos, vamos, vamos Posso tropear minha espada? Cadê minha espada? Tá na tua frente, hein Tá aqui, ó Peguei Ah, aqui, tava lagado Peguei Ó, ó Vamos voltar pra uma ilha Nossa, eles tão, ó Tão desprotegidos Ah, mas a real que eu precisava Ó, pra gente atacar eles Eu tenho que fazer mais uma pérola pra você É Bora lá Aí, galera Bora Aí, tem um atrás de mim Tem um atrás de mim aqui Volta, 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 Lipão Volta, Lipão Tá no centro? Vem, Lipão, vem, Lipão Aí, o cara Vem, vem aqui, ó Pode Nossa, velho Te matou? Não, não Eu matei ele Joguei muito Ufa, peraí Deixa eu voltar agora aqui Esse daqui, mano O cara já tá com Nossa, eu ganhei com botinha E negócio a menos O cara tava com botinha e É, a gente tá sem botinha ainda, mano Nossa, eu consegui ganhar na cagada Calma que eu vou melhorar a nossa espada, hein Eu tô com o Bob aqui, mano Na real que eu vou melhorar É o Mine? Não, é Esse daqui, pronto Agora a gente tem mais Eu tô sem picareta, velho É, agora é mais rápido Pronto Não, eu tô com picareta Então eu cuido de ficar quebrando E você cuida de eles não me tocar Vai, vem Beleza Vai na frente, na verdade, você Eu vou em Deixa eu ir na frente Antes de atacar Eu só vou comer uma maçã E tomar a poção Uhum Beleza Eu vou tomar a poção A gente tem 45 segundos Pra tentar destruir a ilha deles Nossa, eu dei um pulo aqui Nossa, perdi De vida Você quer atacar a Ender Pearl lá, sei lá Ou não Não, não Vou comer a maçã Vamos atacar a Ender Pearl Tomar a poção Calma Vamos tacar a pérola Taquei Foi Tô dentro da base Um Detonei Detonei Um Calma Destruí a cama Nossa Foi um Foi dois Mata, Cauê Deixa, vai contigo Pega o último kill, Cauê Ah Já era, Brasil Já era, Brasil Caraca, galera Conseguimos ganhar O nosso querido Bad Wars E, cara Que partida emocionante Que partida boa Partida ótima Foi muito boa E lembrando, Cauê Que a gente tem sem isso Sem armadura Com isso, galera Espero que vocês tenham curtido A gente conseguiu ganhar Sem armadura Cara Isso merece um like Muito top Vai Eu, mano Ganhamos sem armadura Eles estavam full diamante E a gente estava sem nada Pelado Só com uma espada diamante E conseguimos ganhar, pessoal Então deixa o likeão Pra fortalecer Falar que você gostou Dessa partida E provar que você é fã do canal Beleza? Conheça o canal do Lipão Que é um canal Que eu recomendo bastante É um canal muito divertido E é isso Eu vejo vocês até amanhã Falou! Valeu!